Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia da saga Injustice. A história do ano zero tá insana demais e o Coringa virou um deus com poder absoluto e tá matando geral. Então, sem perder mais tempo, vamos logo pra essa história que tá demais. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate like e bate comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Sabe como é que é? O YouTube vive boicotando, não passando notificação e isso prejudica demais a gente. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Feito, dado o nosso recado, vamos direto pra história do ano zero do Injustice. Então, esse quadrinho se passa antes do primeiro game e tem como objetivo mostrar como que a Sociedade da Justiça morreu. Logo na primeira edição, eles revelam um amuleto mega poderoso chamado de Atofis, que confere poderes quase que ilimitados ao seu usuário. E o Coringa elabora todo um mega plano pra conseguir esse artefato do fundo do oceano com a ajuda do Black Manta. E ele consegue. Imediatamente quando ele pega o amuleto, ele já começa a sentir o poder de um deus. Ele grita, sim! E os seus olhos brilham com fogo ardente. O prisioneiro que o Coringa fez um acordo tenta se rebelar, mas o Coringa diz que tá dentro da cabeça dele, impedindo que o mesmo atire no vilão. E o palhaço do crime ordena o cara ir até o local de descarga do submarino. E ele obedece o Coringa. E nisso, o vilão ejeta ele, que acaba morrendo. E esse foi só o aperitivo dos poderes do Coringa. É agora que ele vai começar a matar os heróis. O Lanterna Verde Alan Scott aparece logo na sequência. E o Coringa já diz Olha, isso é perfeito! E que o Lanterna será um excelente brinquedo pra começar. O Coringão controla mentalmente o Alan Scott e leva ele até Nova York. E faz tudo isso sentado na sua sala em Gotham. Ele chega no quartel general da sociedade, mas não encontra nada, além de uma foto da sociedade com a Liga. Só que o Coringa vê isso como uma grande oportunidade. Ele vê o Pantera ao lado do Batman e diz que irá torturá-lo para deixar o Batman triste. O Coringa consegue o endereço do Ted Grant, mas nesse momento aparece um outro herói, que é o Sandman. E é engraçado aqui porque o Coringa brinca que não faz ideia de quem que seja ele. E assim, enganando o Sandman, ele consegue levar o herói pra rua. E usando o poder do Lanterna, o esfaqueia num beco. É mais uma vítima pro universo do Injustice. Só que o Coringa, quando iria se livrar do corpo do herói, acaba perdendo os poderes do Lanterna. E isso acontece durante o voo dele. E os dois acabam caindo de um lugar muito alto e acabam morrendo. E o Coringa acaba rindo demais com a situação. Mas a verdade é que o Lanterna Verde Alan Scott conseguiu sobreviver à queda. E a Liga da Justiça oferece todo um apoio pra ele, que tá engessado até a cabeça. O Coringa, então, vai atrás do Amazing Man, controlando uma outra pessoa. Ele tenta surpreender o herói, mas acontece que ele tem uma pele impenetrável. E o plano dele acaba não surtindo efeito. Indignado, o Coringa fica muito brabo e chama a Arlequina. E num momento de loucura total, ele joga a Arlequina do topo de uma escadaria, usando seus poderes mentais. A Arlequina sobrevive, mas ela fica destruída mentalmente. E decide nunca mais querer saber do Coringa e sai dali. E na sequência, acontece uma das coisas mais badass que eu já vi da Arlequina. Ela invade o Asilo Arkham, liberta a Era Venenosa, e a Ruiva vai até o Coringa, enquanto ele dorme sem o seu amuleto do poder. E assim, ela tortura intensamente o palhaço e manda ele ficar longe dela. E depois, acontece a tal da história do casamento da Arlequina com a Era Venenosa em Vegas, que é referenciado em Injustice 2. E por causa desse golpe da Arlequina, o Coringa fica meio louco. E tipo, louco até mesmo pra ele. Ele pede para um capanga usar roupas da Arlequina em todo lugar. E somente assim, ele volta a pensar em matar a sociedade. E o próximo da lista dele, é o Flash J. Garrick. O velho Flash anda preocupado com o que anda acontecendo. Mas ainda assim, está ajudando pessoas. Então, ele escuta que um prédio está pegando fogo. E vai ajudar lá. Ele salva várias pessoas. Mas quando chega no último andar, ele se depara com o Coringa Deus. Que acaba controlando mentalmente o Flash. Fazendo isso, ele leva o J. Garrick até o encontro do Pantera, Ted Grant. O Flash pede licença pra subir no ringue e lutar com o Ted. Mas chega na ignorância, pegando no pescoço dele. E um dos discípulos do Ted aparece ali com uma arma. E pede pra ele se afastar. Mas o Flash vai com tudo no garoto. E o Coringa fala, Ups, acho que exagerei. E de fato exagerou. Porque a gente vê o garoto totalmente em pó na sequência. Olha, essa cena aí foi engraçada. O Ted Grant fica a pé da vida e começa a atacar o velho Flash. O Garrick se recompõe e começa a desviar dos golpes do Ted. E assim, ataca brutalmente o herói com esse olho demoníaco. Mas então, o Flash Barry aparece e interrompe a luta. Eles discutem. E o J. usa uma faca pra ferir o Flash na perna. E daí sai correndo. O Pantera, que ainda está vivo, pede pro Flash ir atrás dele. Que também aproveita a ocasião pra pedir ajuda ao Superman. Enquanto isso, o Flash Coringa tá matando geral no meio da rua. O Barry e o Clark tentam impedir o J. de fugir. Mas não conseguem. O Coringa Flash sai correndo. E de propósito bate com toda a força numa parede. E não sobra nada dele. O Barry pega o seu capacete e lamenta. Falando que não foi rápido o suficiente. E gente, até então, tava tudo café com leite. É agora que o Coringa realmente vai fazer o seu super mega plano. E ficar ainda mais poderoso. Esse Coringa aí tem mais preparo que o Batman. Na sequência da história, vemos o Batman começar uma investigação mundial com vários heróis. E assim, tentar descobrir o que tá acontecendo. Mas o Batman deduz que tem alguém usando o tal do amuleto que controla mentes. Mas a heroína Liberty Bell diz que eles destruíram esse amuleto. Só que o Doutor Meia Noite revela que, na verdade, a equipe não conseguiu destruir o amuleto no passado. Mas o esconderam muito bem debaixo do oceano. Esconderam tão bem que até o Coringa conseguiu encontrar. O Flash diz que é óbvio que o vilão quer machucar a liga ao matar os mentores do passado. O Super tenta bolar um plano pra sociedade se esconder. Mas acontece que eles não querem proteção. E mesmo relutantes, eles aceitam em ser levados até o satélite da liga. Onde, teoricamente, seria mais seguro. Só que o Coringa, nessa HQ, tem o preparo do Batman. E primeiro, ele vai atrás da mãe da canário negro pra possuir a mente dela. E consegue dominá-la usando seu poder mental. Assim, quando a mãe da canário negro vai até o satélite da liga, o Coringa tá pronto pra usar o grito dela e acabar de uma vez com o local. E é exatamente isso que ele faz. A base fica prestes a ser destruída. E o Batman chama a ajuda do Superman. O azulão rapidamente chega ali e começa a resgatar os heróis que estavam flutuando no espaço. A liga consegue se recuperar e descobrem mesmo que é o Coringa que tá por trás disso. Na Terra, o vilão que tava escutando tudo isso fica a pé da vida que agora eles sabem que é ele que tá por trás disso. E assim, se prepara para um ataque deles. Mas, antes disso, ele pede para a Arlequina Homem literalmente pular no meio do trânsito e se matar. O que é bem típico do Coringa. O vilão vai para o Egito já que o amuleto o levou até ali. E, escavando no meio do deserto, ele encontra um outro amuleto que é o Capacete do Magneto. Não, eu tô brincando. Não é o Capacete do Magneto. Mas bem que podia ser. O Capacete, na verdade, é a entidade do Lorde do Caos. E o Coringa, vida louca que é, simplesmente coloca o Capacete. E, de fato, se torna um deus imbatível. Ele sai voando e encontra os heróis no Hall da Justiça. E, com apenas uma mão, ele explode o local. Na sequência, vemos tudo destruído. E o Batman, de novo, pedindo apoio. O Coringa, por outro lado, tá feliz da vida com esses poderes. E ele até dá uma entrevista falando que os deuses irão cair nesse dia. O Lanterna Verde, Alan Scott, que estava em casa se recuperando, vê a entrevista e se levanta pra tentar ajudar os demais. Nesse momento, o Superman chega e começa a resgatar os heróis ainda vivos. E aqui acontece uma cena insana demais. É totalmente overpower. A Liga e a sociedade se reúnem. O Starman corre em direção ao Coringa. E ele simplesmente oblitera o Starman virando pó. Todos os heróis correm pra se vingar. E o Coringa, de novo, faz todo mundo desaparecer, menos o Batman. O morcego pergunta pra onde eles foram. E o Coringa diz Eu não tenho ideia. Foi o caos. Nesse momento, a Diana chega a pé da vida e ataca com tudo o Coringa. Mas ele também é vida com um soco. E, do nada, o Coringa leva uma flechada com uma luva de boxe do arqueiro. Esse arqueiro verde é uma comédia. Atirar num deus com uma luva de boxe. Mas foi engraçado. Isso eu tenho que admitir. O Coringa ri da luva de boxe na flecha e até entende a piada. Então, a Liga vai pra cima do Coringa. O Batman pede pro Super tirar o seu elmo. E, numa parada muito Vingadores, todos os membros da Liga seguram o Coringa enquanto o Superman tenta tirar o capacete do vilão. Mas o Coringa engana o Superman que larga o capacete. E, então, joga um laser na cara dele. O Coringa diz que eles são uns idiotas e que o seu poder é infinito. E, finalmente, revela que estava aguardando o melhor pro final. E ele começa a controlar mentalmente o Superman. Caraca, gente. Esse Coringa tá muito overpower. E essa aqui foi a edição mais recente da saga do Ano Zero. Vocês querem que a gente continue? Então, deixa um comentário aqui embaixo e ajuda a impulsionar o vídeo. Valeu, gente. E até a próxima. E esse foi o vídeo da saga do Injustice Ano Zero. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E, se curtindo o vídeo, deixe aquele joinha, inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.